A música acaba, a rosa morre, mas o meu amor não. O meu amor tá aí dentro de você. Que bom que você veio, eu tava me sentindo muito sozinha. É melhor que você não pôde me na festa do amor, não. A festa do amor veio até você. Obrigada, meu amor. Como é que você tá? Tô bem, a Lenita veio aqui, disse que vai casar com o Vitória. Eu falei pra ela que se ela quiser pra pegar aquela nossa data que a gente tinha reservado na igreja. Não, ela não vai pegar, essa data é nossa, a gente vai casar, Alice. A doutora Tânia pediu meu habeas corpus, eu tô cheia de esperança. Vai dar certo. Lugaram meu habeas corpus, você ouviu? Eu sei, você vai ficar só mais um pouco aqui. Eu vou atrás da verdade, você vai sair desse lugar. Alice, agora a gente vai ter que ir de verdade. Pera ali, por gentileza. Claro, eu tô com você. Foi não? Olha aí, eu descobri que é um contador e falsificador do César Teixeira. Agora vocês já podem começar a investigação. Só dá uma olhada nas fotos. Eu acabei de dar um depoimento aí em cima. Eu descobri que aquele escritório lá, no tal agente financeiro, na verdade, é o escritório de um falsificador. E o César mandou fazer dois passaportes, um pra você e um pra ele. Ele quer fugir e te levar junto. Não é possível. Eu só queria que você soubesse disso. Eu preciso ir. Faz o seguinte, quando você conseguir alguma prova contra o César, manda pra minha advogada. Beijo, te amo. Te amo. Minha prima não tem nada a ver com isso. Eu assinei a liberação desse carregamento, a culpa é minha. Agora eu quero acabar com a minha família. O que aconteceu foi o seguinte. Um flagrante grave de envio de dinheiro pro exterior, usando a empresa da dona Alice. O juiz acaba de decretar o fechamento da Raial Pescados. Liberte a Alice! 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 Tá todo mundo aqui por você, Alice. A cidade inteira acredita na sua inocência. Você acha que isso vai dar certo? É claro que vai. A gente vai ficar aqui o tempo que for necessário. Quem tem que ficar preso é o César, não você. Vocês estão percebendo o poder que uma pessoa inocente tem? Vocês pretendem levar isso até quando? Até vocês perceberem que Alice é inocente. É isso que tem. Almeida, Almeida! Oi, delegado. O que está acontecendo aqui? Vocês não prenderam a Alice, que é inocente? Vão ter que prender outros inocentes também. Atenção, pessoal. Notícia importante. A polícia, nesse momento, está fechando a estrada de acesso ao Arraial. Ninguém está pensando em sair da cidade. É para capturar o César Teixeira. Vão para casa, vão. Vocês já estão aqui há horas. Nosso protesto já começou a dar resultado. O delegado falou que a polícia está indo atrás do César para prender ele, certo? Mas prender pelo quê? O delegado está escondendo alguma coisa, gente. E o Lousada? Cadê ele? Com certeza o César aprontou mais um. O que será que o César aprontou, doutora? Eu acho que ele tentou atirar fogo num dos quartos da pousada. Parece que teve uma vítima e que está hospitalizada. A Carol. Meu Deus, é minha filha. Abre essa porta, delegado. Vai lá, vai lá. Pessoal. Mais ninguém vai sair, é isso mesmo? Atenção, atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito. Atenção, atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Quem não quiser assistir os meus comentários, interrompa o vídeo por aqui. Espero postar a próxima parte. E assista os primeiros minutos da próxima parte, tá bom? Olá, YouTube. Olá, queridos. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Bom, engrandecemos o nome do Senhor porque ele é bom o tempo todo. Queridos, pra quem sabe ler já leu. Pra quem não sabe ler com carinho e com respeito, eu explico. Eu tô dizendo que é a continuação da parte... Vinte e sete. Nossa, buguei. Não sei que parte é, mas com certeza tá escrito aí atrás. Tá bom, a continuação desta parte tá na parte seguinte que eu vou postar ainda hoje aqui no canal, se Deus assim me permitir. Então, quem não é inscrito, já se inscreva no canal pra não perder a notificação de nenhum vídeo. E ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui nesse belíssimo canal, tá bom? Mas antes, deixa eu explicar um pouco como é que as coisas funcionam. As histórias, geralmente, ficam nos primeiros minutos e os comentários ficam nos últimos minutos. Então, quem quiser as três histórias sem os comentários, é muito simples. Como assim, Su? É só vocês se focarem nos primeiros minutos. Assistam os primeiros minutos de cada parte. E aí, quando a minha intro aparecer, sintam-se livres pra cancelar o vídeo, esperaram postar a próxima parte e assistirem os primeiros minutos da próxima parte e assim sucessivamente. Atenção que vocês não precisam se preocupar nem se agitar, porque os primeiros minutos estão todos muito bem certos, muito bem organizados, uma parte a continuação da outra. E, lindos de Jesus, eu posto quatro vídeos por dia pra compensar. Pessoal, eu faço questão de explicar isto aqui em cada vídeo, porque eu creio muito no nome de Jesus, que tá chegando gente nova aqui no canal. E, bom, sejam muito bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força, muito obrigada por todo o apoio. Que Deus os abençoe e eu espero muito que vocês gostem do canal das histórias. Lindos, antes que eu me esqueça, sigam-me no Instagram. Se quiserem me acompanhar mais de perto, o link está aqui na descrição do vídeo. É só clicar neste link, que será direcionado ao meu Instagram. E também queria pedir muito que vocês ajudassem a se inscrever no meu canal pessoal Cowboy. O link está fixado no primeiro comentário. Eu ficaria muito feliz e muito grata também, se vocês pudessem dar essa força. E é isso, vamos lá. Bom, antes de ontem, eu fui bastante clara aqui no canal. Quando eu postei aquelas partes, eu disse que, olha... Nossa, até abanei aqui. Eu disse que, olha, ontem não seria possível eu postar, porque eu estava terminando de editar a novela. E eu não tinha partes suficientes para postar. Fui bastante honesta. E realmente ontem não postei nada. Mas ontem, graças a Deus, como eu já tinha falado lá nos stories do Instagram. Como eu já tinha explicado, inclusive, quem não segue, siga para ficar por dentro. Como eu já tinha dito, eu estava tentando terminar a história, não, a novela inteira ontem. E, graças a Deus, nós conseguimos, pessoal. Eu terminei de editar a novela inteira ontem. O que significa que daqui para frente são vídeos todos os dias, como sempre. Menos domingos. Vocês sabem que domingo eu não posto nada aqui, então. Será um vídeo todos os dias aqui. E é isso, lindos. Graças a Deus, né? Então, não vamos parar mais aqui. E lembrando que essa história está chegando ao fim. É, vocês viram perfeitamente bem. São praticamente últimas partes essas que eu estou a postar, pessoal. Eu acho que até amanhã, mais tardar, depois da manhã, a história termina. E que legal, hein? Porque eu fico muito feliz ao finalizar uma história. Porque eu sei que quando a pessoa assiste, ela gosta de escrever toda a história. Tipo, do início ao fim. Sem precisar ficar naquela ansiedade de esperar eu postar mais capítulos, mais partes. Então, eu fico muito feliz, realmente. Porque quando as histórias já aparecem, encontram já a história completa, editada. É só assistir. Nossa, é bastante gratificante. Bom, lindos. Na parte anterior, vocês viram que aconteceu bastante coisa. Como, por exemplo, o Sul. Como, por exemplo, a psicopata da avó do César. Colocou a arma do crime que o César cometeu na casa da Alice. Para incriminar a Alice. Como assim, Sul? Vocês viram que o João Amaro foi assassinado. Quer dizer, vocês não viram ele sendo assassinado. Mas vocês ouviram a dona Sinhar comentando que ele foi assassinado. E quem assassinou foi o César, obviamente. E o que ela fez? Ela pegou a arma e foi deixar na casa da dona... Da dona não. Da Alice. Aí, a polícia chegou à conclusão de que... Olha, se ela está fazendo isso é porque o João Amaro lá tinha algum... Ou a Alice era um problema com o João Amaro. Porque o João Amaro abriu a boca para falar toda aquela questão de lavagem do dinheiro. E ela acabou sendo presa. Pessoal, só que ela era uma pessoa totalmente inocente. E acabou que o culpador era o César. Sabe? E aí, ela não tinha como provar isso. Nesta parte em específico. Vocês viram que o Mário, por amor a ela. Tentou todas as coisas que ele podia. Ele tentou. Esse é o meu esposo. Ignora qualquer barulho, qualquer... Olá, pessoal. Amor. E qualquer, sei lá, sombra que vira. É ele. Como eu estava dizendo, queridos. O Mário, ele não ficou satisfeito. Vocês viram que ele tentou de tudo para ajudar a Alice. Só que a Alice estava ficando cada vez mais encrencada. E ela não estava sabendo como sair dessa teia, sabe? Essa teia é que ela própria nem entendeu como é que foi parar. Mário fez manifestações. Mário fez protestos. Mário foi até a casa do César, lá na fazenda, para procurar provas. Foi aí que ele trouxe certas fotos a pedir que a polícia começasse a investigar o César, no caso. Quer dizer, ele estava tentando de tudo para tirar a Alice da cadeia, sabe? Só que estava muito difícil. Porque o César, juntamente com a avó dela, da docinha, fizeram tudo de tal forma que... Sei lá, a Alice ficou sem escapatória nenhuma. Sem o furo nenhum para ela poder, sei lá, escapar. Vocês entendem? Então, foi uma situação bastante complicada para ela. Mas eu achei bastante lindo. Estou toda a cidade lá. Justiça para a Alice. Alice saindo da prisão. Tudo bem que eles não falaram isso. Mas eles estavam lá dando grande apoio à Alice. E era legal. Para mim, era legal ver aquilo. Porque eu ficava tipo, nossa, que legal é toda a cidade gostar de ti. Toda a cidade ver que tu é inocente. E aí, não te odiar. É mais fácil ser odiado do que ser amado por uma cidade inteira. E é isso, pessoal. Então, se vocês querem ver se a Alice vai conseguir sair dessa erascada. Como é que ela vai conseguir sair dessa erascada. Porque a situação não está fácil por lá de dela, sabe? Cada vez que amanhece apareceu um crime nas costas dela. Que ela nem sabe como é que apareceu. E está complicado. Então, se vocês querem ver se ela consegue sair dessa furada toda. Desse furo em que ela foi metida. Assista a próxima parte. Que eu vou postar ainda hoje no canal. Se Deus assim me permitir. Então, fiquem bastante atentos. Inscrevam-se no canal para não perder nenhuma notificação. Vemo-nos na próxima parte. E sem mais demora, sem mais relação. Eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã. Em 3, 2, 1. Tchauzinho.